Fizeste um treino muito longo ou até uma maratona e sentes que a sola dos teus pés está apreciada de férias, então fica por aí que este vídeo é para ti. Eu sou o Pedro e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje vou falar sobre os Adidas Adissage. Estes Adidas Adissage são um chinelo de recuperação como muitos outros que há. Eu diria que não são os mais conhecidos, eu acho que os mais conhecidos são os da Roka, os Roka Hora Recovery, se não me engano, e também uma outra marca, a Ufos, que também têm os quantos chinelos de recuperação. Ambas as marcas, Ufos, Roka e há uns outros também, têm esses chinelos a um preço um pouco alto, podem chegar aos 50 euros, mais ou menos, e aqui os Adidas Adissage são mais baratos, mesmo o preço de venda ao público, se não me engano, estão pelos 30 euros. Eu não sei bem porque eu comprei pela Amazon e custaram-me 11 euros, apenas 11 euros, uns chinelos de recuperação. Eu depois ponho lá em baixo o link onde eu comprei pela Amazon. Atenção com os 11 euros eram apenas para um tamanho específico, neste caso a 45,5, portanto para outros também o preço vai variando. Portanto, vão vendo neste link o que é que encontram, mas por 11 euros vale bem a pena. Então vou começar aqui por falar sobre o que é que servem aqui os Adissage. Bom, como eu disse, são um chinelo de recuperação, portanto são para usarem quando têm a planta dos pés a precisar aqui de uma massagem, de umas férias e de um descanso. Notem que é um chinelo mesmo para recuperação, não é feito para usar o dia todo, apesar de eu usar o dia todo, mas é para recuperação. Para usar durante o dia todo, há uns outros chinelos da Adidas que são os Adissage TND, TND, se não me engano. São muito semelhantes, mas diria que são menos agressivos aqui nestes relevos que estão aqui a ver. Tem um pouco, relevo um pouco mais baixo, portanto tem um conforto diário para o dia-a-dia e não para recuperação. A composição aqui deste chinelo, isto é espuma EVA, uma espuma básica, muito macia, portanto nesse ponto é confortável e não só temos aqui o conforto da espuma, eu vou-vos mostrar que ela é macia, tentar aqui ver, estou a ver aqui, ela comprime, aqui comprime mais na zona do calcanhar, ela comprime aqui com facilidade. Além da parte da macia da espuma, que vai dar-nos aquele conforto para eliminar o impacto do nosso pé quando bate no chão, pelo menos quando andamos descalços em casa, que é o meu caso, eu ando quase sempre descalço em casa, e sim, estava a sentir já aquele incómodo na planta do pé, incómodo no impacto e também incómodo em algumas zonas que estavam algo duridas, derivado do treino mais intenso e depois também da minha última maratona. E por isso é que comprei os adiçais para ver se recuperava mais rapidamente dos pés. Como eu estava a dizer, para além da espuma EVA, temos aqui uns relevos, aqui tipo uns pitões, aqui na parte de dentro, que vão, por um lado, massajar, teoricamente, já vamos à parte de prática, teoricamente vão massajar a planta do pé, para além do amortecimento, massagem a planta do pé e ao ter aqui este relevo em que o contacto é apenas nestes topos dos pitões e não em todo o chinelo, acabamos de ter menos pontos de contacto do nosso pé com a superfície. Portanto, temos a massagem e menos pontos de contacto para aliviar aqui um pouco a pressão. Ainda no campo teórico, estes pontos de pressão fazem a massagem e ajudam também a ativar ali a zona para ativar a circulação e é isso que nos contribui para a nossa recuperação um pouco mais acelerada. É uma sapatilha muito leve, portanto, se não gostam de andar aqui em casa... sapatilha não, isto é um chinelo. Se não gostam de estar aqui em casa com um calçado pesado, não é o caso, é um chinelo bastante leve, não pesei sinceramente, mas é mesmo muito leve. Aqui na parte superior, esta parte aqui que envolve o pé, não tem aqui nenhum conforto do especial, não tem alcoolchamento, não tem nada, ok? Mas é confortável, tem aqui um velcro para ajustarem à parte superior do pé como quiserem e a nível de construção eu acho que não há muito mais a dizer, ok? Tem aqui a parte de baixo, a parte da sola, ao seu lado é a Lisa que com logotipo ou letras da Adidas e depois aqui em cima tem então também a marca Adidas e as stripes da Adidas. Há várias cores, há azul, há um dourado, havia este preto e eu comprei este porque sinceramente era o mais barato. Quanto aqui ao ajuste, bom, como têm aqui esta parte que podem ajustar ao pé, acabam por ter aqui o aperto que precisam, da forma que mais gostarem, mas quanto ao tamanho em si, ao comprimento aqui do chinelo, atenção que acontece com os chinelos ou mesmo que acontece com as sapatilhas, a numeração da Adidas é assim um bocado estranha. Portanto, se forem confiar nos centímetros que estão publicados, que é o que eu faço quase sempre, vão ser enganados. Acontece o mesmo aqui com as sapatilhas da Adidas, é a mesma coisa. Se forem confiar nos centímetros que estão anunciados, vão acabar por comprar um número superior ao que desejam. E aconteceu comigo também aqui nestes chinelos, é que eu queria um tamanho de cerca de 28 centímetros, mais ou menos, e acabei por ter um tamanho de 28,5, isto é mais um 29, portanto é grande. Portanto, não se fiem nos centímetros do chinelo ou da sapatilha, que é igual, e confiem sim no vosso tamanho regular para calçado de rua, ok? Calçado de rua, que tipicamente é um pouco mais pequeno que o calçado de corrida. Portanto, comprem o tamanho regular calçado de rua e ignorem os centímetros. É o meu conselho. Então, como é que tem sido andar em casa aqui com os Adisais? Bom, eu estava com a planta do pé algo dorida até antes da prova da maratona, sentia algumas dores no calcanhar, dores pequenas, ok? Sentia-me incómodo ao pisar aqui o chão em casa, eu ando descalço mais uma vez. Portanto, sentia-se incómodo. E nesta parte do pé, na parte aqui em que os dedos unem com o pé, propriamente dito, por vezes, ao pisar, doía-me e doía-me bem. Uma dor, assim, algo até intensa que me preocupou. Comecei a usar os Adisais e, muito rapidamente, qualquer pressão, qualquer dor acabou por desaparecer. Não acredito em coincidências, porque já estava com essas mazelas há muito tempo e, de repente, usando este chinelo, deixei de ter essas mazelas. Por um lado, o amortecimento funciona bastante bem. Eu precisava de amortecimento ao calcanhar e, aqui, esta parte é bastante macia e amortece o nosso impacto de calcanhar quando pisamos. Depois, estes pitões, vamos chamar assim, não sabem o nome disto, também acho que funcionam bastante bem. Por dois lados, ajudam a ativar a zona em que fazemos pressão, ativa a circulação, traz mais oxigênio, teoricamente, mas, na prática, acabou por funcionar. Eu, de facto, senti ali uma recuperação bastante rápida na planta do meu pé. Além dessa sensação de ativação, temos aqui também uma sensação de massagem que, de facto, é agradável. Tenho gostado muito de andar com eles aqui por casa. Tenho dado por mim a andar de um lado para o outro apenas para pisar mais vezes aqui esta parte do chinelo porque sinto uma pequena massagem, uma pequena sensação de prazer quando estamos aqui a pisar este chinelo. Portanto, funcionou em pleno daquilo que eu pretendia deles. Recuperei dos pés, das plantas dos pés. Estamos a falar da parte de baixo, ok? É por isso que isto serve. Não tive mais mazelas, não tive mais dores, não tive mais cansaço e não sinto mais aquele desconforto no calcanhar. E tem sido até bastante confortável andar com isto o dia todo. Mais uma vez, estes não são para conforto diário. Para esses adissais TND, se não me engano, estes são para conforto apenas para recuperação e depois devem usar outro tipo de chinelo. Mas tenho usado todo o dia em casa e tem sido fantástico. Portanto, vou recomendar totalmente este chinelo. Ainda mais se conseguirem comprar por cerca de 11, 15 até 20 euros. Acho que é uma não questão. A nível de custo-benefício, excelente. Portanto, funcionou e custa muito menos com os chinelos da ROCA ou com os chinelos da UFOS. Portanto, não há aqui nada a saber. Notem que eu nunca usei chinelos da ROCA nem da UFOS. Portanto, não vos posso dizer que é melhor ou que é pior. Mas eu acho que é diferente. Chinelos da ROCA e da UFOS, entre outras marcas, são muito à volta do amortecimento. São chinelos com muito amortecimento e muito confortáveis. Não têm este efeito de massagem, este efeito de pontos de pressão que vão massajar e vão aliviar aqui um pouco a pressão que sentimos no pé. Eu até suspeito que estes chinelos acabam por ser melhores, pelo menos para mim, com os ROCA ou UFOS e são muito mais baratos. Portanto, a verdade aqui da análise aos adissais recomendo a 100%. Se costumamos ter a planta do pé cansada ou durida após os treinos ou após um bloco de treinos ou uma maratona, então experimentem. Tentem comprar com uma promoção abaixo de 20 euros e experimentem, que eu acho que vão a gostar. Mas notem que, primeiro, vão precisar de um pouco de habituação a andar com isto, com meias, vão prestar de um pouco de habituação. A primeira vez vai parecer estranho, mas muito rapidamente com meias vão passar essa sensação mais estranha e vão adorar. Sem meias é mais complicado. Agora, como estamos no inverno, pelo menos aqui em Portugal, eu ando sempre com meias, portanto não há uma questão. Quando chegar o verão pode ser assim mais complicado calçar isto. Há uma sensação um bocadinho estranha estar sem meias porque sente-se ainda mais pressão, mas ainda assim eu acredito que é uma questão de hábito e rapidamente essa impressão estranha acaba por passar. Mas, para já, para o inverno, está a funcionar perfeitamente, portanto, se precisarem, acho que mesmo que não se vão arrepender e tem aqui um chinelo impecável para ajudar a recuperar mais rapidamente das dores que possam ter na planta do pé. Questões, dúvidas, comentários, o que quiserem, metem aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, vou colocar o link também lá em baixo. E fiquem por aí. Até à próxima.